E é por isso que ainda assim eu faço a la job mané, você dá exclamação a la job, você vê a tabela aí, tá ligado? Aí, isso daí, é só pra rir, só porque, tipo assim, eu gosto de jogar em conta ruim, em elo de ruim, tá ligado? Só pra rir, mané, a la job assim é só pra fazer um gracinho, né, porque assim... De dinheiro nós já tá bem já, mané, os caras aí de Valorant não sabem o que tá perdendo, aí por que que você tá com a Neck B, cara? Tô idiota, é? Ah, tô mais idiota lá, cara. Ah, menti, caralho, mané, caralho, mané. A tela foi essa, os caras não vêm nem smoke normal? Mano, eu já nem comento, viado. Só deixo vocês assistirem as pérolas, velho, eu nem comento mais, não cansei, mano. Costa, criatura, tá nas costas, criatura, o cara te jogou uma granada, criatura... Cadê o pauzinho, mandou um real? Cadê o pauzinho? Cadê o pauzinho? Cadê o pauzinho? Cadê o pauzinho? Tem Discord, deveria criar. Tem não, mano. Exclamação Discord aí, ó. Eu te mando um link aí que é pra você entrar no Xvideos, tá ligado, velho? Tipo um meme que tem na live. Tipo assim, às vezes vem os caras, ah, manda Discord. Eu falo, ah, exclamação Discord, mas aí o bot vai e manda o link do Xvideos, tá ligado? Só pra rir, só pra, tá ligado? Tô lá. Ah, 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 ah. Aí tá a mãe assim passando atrás de tu, mano, né? Aí abriu o Xvideos na tela. Ai, o que é isso, Enzo? Ai, não, mamãe, foi o pauzinho. Não fui eu. Não deu capa ainda, cara. Mano, mas tá em todas, viado. Eu vou A, tá no A, eu vou B, tá no B, eu vou meio, tá no meio. Olha onde o outro quer plantar, mano. Ele não sabe onde planta. Não é brincadeira. Melhor versão da Cyborg. Eu vou contar as contas até agora, se o Fio nem ficou contando, mano. Tá cheio de contas nessa porra, né? É ponto e mito, é prata ou mito. Nada pica no vídeo. Toma que eu fudei, caralho. Gabi mandou cinco reais. Qual o seu Insta mesmo? É quantas horas de live hoje? Arroba aí, Garuil. Exclamação Instagram. Exclamação Insta. Ah, caralho, mano. Caralho, mano. Olha o Enzo, cara. Olha o Enzo. O Enzo tá correndo de mim, hein? Caralho, o outro Enzo tá... Meu Deus. Não dá, gente. É muito difícil ganhar dos Enzo. O Enzo vai dominar o mundo. Por que tu fica tiltado quando morre? Tu viu como eu morri, cara? Como é que eu não tilto, cara? Eu vou lá esperar. O cara tá um minuto e meio. Um minuto e meio já rolou. Eu vou esperar um idiota atrás da porra da caixa do fundo B, viado. Por que que eu tilto, mané? Quando eu morro. Por que, velho? Entendi. Se ele voltar, ele quer muito, velho. Vai se foder, cara. Puta que pariu. Vai voltar, hein? Tá vendo por que eu comi hit? Tão vendo? Tão vendo aí? Tem um Enzo aqui no fundo B. Olha lá. Olha, olha, olha. Vocês estão me compreendendo? Tipo assim, tem um aqui e ali, ó. Tem lá no fundo. Nossa, cara. É muito difícil. Vocês estão entendendo por que é muito difícil isso, velho, viado? Os caras andam tudo espalhadinho no mapa, viado. Tem que descobrir tudo. Vou roubar as contas e me dá uma força. Sofia, você não entende que as contas não acabam, Sofia? É a ordem de pagamento. Acabou um, vai pra outro. Acabou outro, vai pra outro. Eu não vou pra 10 contas em um dia. Não tem como. Ou paga e fica na fila. Ou esquece. Qual foi o maior elo que você pegou nesse jogo? Prata 2. Foi até onde eu consegui chegar, velho. Já fiz coisa pior por menos. Meu Deus, meu Deus. Por que que... Ah, foda-se, mano. É muito difícil. Foda-se, é difícil. Não dá pra compreender a movimentação deles, a mente deles. Caralho, o cara finge que vai ruxar e simplesmente volta pra trás da caixa. Foda-se. E foda-se. E o filho do diabo tá perdido. Não sabe que tá atrás da caixa. Não sabe. Meu Deus, tem que desenhar. Olha. Tá tomando tiro e não sabe de onde. Ah, vou ter que fazer igual a México. Mas tá 21 pra ganhar, velho. É 21 toda rank. Se não for 21 aqui, eu não ganho. Mano, o único round que eu não fui B, velho. Não é possível que eles vão me B. Eu vou dando... Cara, tá dando um bracinho com 10 hertz aí. Ruindade. Vamos, ruindade. Eu não cu, cara. Eu tô um idiota aqui, mané. Eu não duvido, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Sabi, mané. Eu conheço o burro, cara. Eu conheço o burro. E tem cara do meu time no meio. Olha. Olha. Oi, escaneca. Oi, escaneca. Oi, escaneca. Caneca. 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 Eu resolvo. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol. Eu resolvo. Eu bato no peito. Eu sou do senhor champions. Cozinho Peludo mandou 10 reais. Gêmeo aqui, bengala. Ai, cozinho. Ai. Ai. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Fez o evento da Sheitech? Não preciso. O resto aí, mano. Caralho, mano. Resolução tá usando. Mano, 4K Full HD, 120 FPS, sombras no baixo. Se o mano nem estiver olhando pra mim, tá show. Tem mais um carneiro lá, velho. Esse aí é o burro lá da varanda. Montou o PC só pra rodar o Crossfire. Esse aí não vê as lives de outro jogo. Esses caras aí, ó, que vem e pergunta se eu não jogo outro jogo, mané. Aí quando eu passo a live de outro jogo, vem tá aí pra assistir, tá ligado? Esses caras aí. Caralho, não pegou, mané. Tô achando a live da Lan House. Pior dinheiro perdido do mundo, mané. Poderia tá vendo teu celular Galaxy Pocket aí, ó. Mas tu pagou pra taxa, né? Ai, a merda que tá fazendo. Ô, tu poderia usar o dinheiro da Lan House? Mano, dá no Pix, mané. E até aparecer ao vivo aqui na live, ó. Seguinho. Ai, se eu atiro um antes. Acho que eu já tava... Ele já tava off já quando ele fechou a live. Eu acho que ele já estava off quando eu abri a live. E algo que mais? Ah, só o Kunapika, mano. De vez em quando, só assim. Cadê um percido grosseiro, tá bugado. Fala com o GM. Fala, mano. Vou ligar aqui pra ele. Ligar pro meu tio GM aqui. Ué, viado. Que mira é essa? Juvenil? Eu tô dando pra caralho. Mas fez tudo isso pra não ruxar? Vé da puta. Tipo assim, velho. Os caras querem muito fazer segundo round. Mas eu também quero muito fazer um 4x1, tá ligado? Pra não ter que sofrer tanto. Porque eu sei que eu vou começar perdendo round. Esse idiota tá meio varando ainda até agora. Ele tá varando até agora. Caralho, mané. Mané, eu já falei pra vocês. Se vocês sentirem no fundo de vocês o que vocês querem, mané. Vocês vão... E pronto. É igual os caras que mandam pics, mané. Os caras sentem lá no fundo, no fundo. Quero dar, mané. Um pics. Aí eles vão e me dar o pics, tá ligado? Porque o coração pediu, mandou, influenciou. Então assim, mané. Você tá sentindo aí no teu fundo. Tá com aquela sensação de tipo, ai meu Deus, será? Ah, faz, mané. É igual os caras que, né? Tá piscando. Ia dar o botico. É, vai. Dá o botico. Pronto. Seja feliz. Fazer live você fica se sentindo desafiado, sei lá. Caralho. Olha o macro do primo. Mano, a gente me deu uma dúvida. Mesmo sabendo que joga bem, você entra em alguma partida que você vê um player bom também. A sensação aí, eu só tive no primeiro campo que eu joguei, mané. Depois do terceiro round, eu já tava em paz, mano. Tá sentindo uma pressão, né, maninho? Tá sentindo uma pressão aí, maninho? Em você. Estão colocando com pressão aí. Vamos, cara. Real. 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 Real.